E uma iniciativa do governo do Distrito Federal que valoriza a produtora rural e as merendeiras caiu no gosto dos alunos da rede pública de ensino. O concurso Sabor de Escola elegeu os melhores pratos oferecidos na merenda escolar. E uma das regras na hora do preparo é utilizar frutos do cerrado para apresentar aos estudantes os alimentos nativos e cultivados na região. Vamos conferir. É da propriedade do seu Antônio que saem frutas, legumes e hortaliças para 61 escolas do Distrito Federal. Eu estou produzindo salsa, salsão, alho poró, berinjela. Os cuidados que a gente tem aqui é de ter uma plantação limpa, ter o cuidado da campina, ter o cuidado com os insetos, o cuidado na pós-colheita de higienizar, de lavar, levar até a nossa associação e de lá ela faz a distribuição para as escolas. Olha quanta delícia! São pratos saborosos, produzidos para a segunda edição do concurso Sabor de Escola do Distrito Federal. O objetivo é valorizar o trabalho das merendeiras, que atuam para melhorar a qualidade da alimentação dos alunos da rede pública de ensino. O que é a merenda, ela é fundamental para que a criança aprenda. E a gente tem investido muito para que tenhamos cada vez mais opções, novos sabores, novos ingredientes na merenda. É toda uma movimentação de uma cadeia produtiva. São pratos que eles podem ser replicados na escola de mil, mil duzentos estudantes. Essa iniciativa segue alinhada com as pautas defendidas pela CNA todos os anos como o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa integração contribui para o desenvolvimento da região, garante a segurança alimentar e incentiva práticas agrícolas sustentáveis. A alimentação das crianças é a alimentação que tem em casa. Do mesmo jeito que nossos filhos se alimentam em casa, eles estão se alimentando na escola. Essa edição foi em 2023 e contou com 305 inscritos, quase o dobro de participantes de 2022, que teve 160. O concurso foi realizado em duas etapas, regional e final. Na primeira, as regiões do Distrito Federal foram divididas em quatro lotes. Em seguida, foram selecionados os dois melhores pratos de cada um. E oito foram para a grande final. Sebastiana Félix atua como merendeira no Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, do Núcleo Bandeirante. E para o concurso, ela preparou um filé de peixe ao molho branco com maracujá e creme de batata. Já a Maiara Ferreira, do Centro Educacional Recanto das Emas, em Brasília, preparou um estrogonofe com arroz. Uma inspiração para os alunos, mas com um toque especial. A variedade foi grande. Olha essa paleta suína, a savana brasileira, que leva geleia de abacaxi e geleia de maracujá. Receita da Marluce, que foi criada especialmente para os alunos da Escola Técnica de Planaltina. A Angélica Alves Rabelo foi a única que fez uma sobremesa aqui no concurso. Fala pra gente, o que tem aqui dentro? Mousse de maracujá com a geleia de morango. Olha, aproveitou o fruto do cerrado. Fruto do cerrado e a principal fruto típico da minha cidade, Brasília. Oito pratos saborosos. Os jurados provaram um a um. Parefa, nada difícil. Quando a gente pensa em comida escolar, a gente lembra do antigo bandejão da minha época, né? Que não era uma comida tão gostosa. E aí você ser surpreendido com comidas tão saborosas, com requinte, uma qualidade de apresentação incrível. Eu fiquei surpreso. Gostei bastante. E as receitas passaram pela seleção de quem se alimenta todos os dias com a merenda na escola. Foi muito bom, gostei. Era a primeira vez também. É excelente. As comidas top, top, top. O terceiro lugar ficou com a Sebastiana Félix e o peixe ao molho branco com creme de maracujá da escola classe 501 de Samambaia. E há 15 anos com merendeira, Ivanilda Geralda de Jesus conquistou o segundo lugar com a feijoada escolar. E a grande vencedora foi a Rosana Leite Pachico. O Escondidinho do Cerrado. A receita que conquistou paladares tem como base mandioca, leite, carne suína e queijo. Eu pensei em fazer um escondidinho, porque escondidinho é uma coisa muito boa, muito gostosa, com boa aceitação, para que as crianças quisessem comer a carne de porco, que tivesse uma aceitação melhor da carne suína, que é uma carne muito nutritiva. Todos se deliciam e aproveitam para ter o contato com o que vem do campo, direto para o prato. E eles fazem questão de agradecer a responsável por essa alimentação tão nutritiva e saborosa. Muito bom! Acho que eles também acharam. Vocês acharam? Sim!